Boa sorte a todos. Boa sorte, boa prova. Boa sorte, boa prova. Boa prova pessoal. Pensei que ele ia encostar plano e ia estar com diarreia, mas ele está ali. E aí E aí Ok, Martina. Como é que é, Martina? Tudo bem? Ok, Martina. 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 É isso aí, vamos lá. É isso aí, vamos lá. Vou prazer, vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Já é a subida agora. Agora quando virás à esquerda, passa-te aí. É só 4,5 km que tira e a subida começa aos 5 km. A viragem é aos 4,5 km. Virar direita aos 4,5 km. Podíamos ir sempre assim, era mesmo bom. Podíamos ir sempre assim, era mesmo bom. Está quase. Não é Crew? Não é, eu cheguei. Não é, eu queixo. O que é isso? A tiragem é um quilómetro. O que é isso? Na primeira volta não devemos ser muito. Só se for a gente lá para ele. O que é isso? 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 Esta subida não é para nós. Pois não, eu disse. Já acabou. Tente a não se desgastar. Só para a parte saírem vários. Se saírem vários, deixem o 1 ir à vez que a gente vai lá. A 2, 3 ainda é aceita a roue, mas isso é castigo. Mas com um coletão tão grande, devido que haja gente com vontade de servir. O problema é se vai o francês. Já está, mas temos que ir atrás dele. Ah, mas ele não vai sozinho. Mas eu assisti em 2 naquela equipa muito forte. Tente o aluno. Tente o aluno. Obto愢em. Não afastem o aluno. Tente o aluno. Tem que ir atrás dele. Tente a roue. Vamos lá. 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 Vamos lá.